Hollywood odeia gatos. Sim, foi isso que eu disse no filme que a gente analisou a participação dos gatos, no filme Bohemian Rhapsody, onde a gente também pôde conhecer um pouco mais da história do grandissíssimo Fred Mercury. E finalmente, hoje, depois de tanto vocês pedirem, eu vou falar por que que eu disse isso. Primeiramente, precisamos entender por que que falar disso é importante. E pra isso, precisamos falar de diamantes. E aí, nesse momento, você deve estar fazendo aquela cara de... Calma, você vai entender. Muita gente não costuma se importar com o poder que o cinema e a publicidade têm, mas, meus amigos, quando esses dois juntos contam uma história, eles mudam a sua realidade. E é sério isso. Mas é verdade de verdade, né? Tipo, verdade, esse bilhete. Não, é verdade verdadeira. Não, esse bilhete. Bilhete. Não, bilhete. Bom, antigamente, o diamante era muito escasso, logo, muito valioso. Mas no final do século XIX, essa pedrinha começou a ser extraída a toneladas, porque foram descobertas grandes minas na África. E aí, se você soma isso à crise de 29 e à Europa que estava à beira de uma guerra, nós temos a desvalorização dessa pedra. E a solução pra sair dessa crise, né? Porque os caras tinham dinheiro pra caramba, né? Vamos falar. Crise foi um marketing vil e tendencioso que mudou a sua realidade pra sempre. Os caras resolveram pôr um anel com um diamante no dedo de cada celebridade do cinema e de cada pessoa da alta sociedade daquela época. Então, todo filme, toda revista, toda publicidade, toda mídia em geral, mostravam casamentos, um pedido de casamento sendo feito com um anel de diamante. E quanto maior e de mais qualidade fosse essa pedrinha, isso significava que maior seria o amor dos noivos. E aí, houveram diversos filmes que foram patrocinados ou apoiados pelos caras. A Mellie Morrow cantou Os Diamantes São os Melhores Amigos das Mulheres. E tinha filme do James Bond, que tinha um título bem... na cara. Hashtag for me. Diamonds Are Forever. Que, aliás, A Diamond Is Forever é o slogan que a empresa usa até hoje. E aí, tinham vários filmes e revistas e publicidades que tudo isso era exibido, mas a história foi evoluindo. Agora, não bastava ser feito com a pedra de diamante. Esse pedido de casamento precisava ser feito de surpresa. O homem tinha que ir lá, escolher a pedra, comprar, fazer o pedido de surpresa para que fosse aquele romantismo todo do cinema que você conhece bem de antigamente. Mas por que disso? Porque os caras notaram que toda vez que uma mulher escolhia uma pedra, ela ia, geralmente, na mais barata, nas menores. Mas quando o homem, nós homens, com nossa masculinidade frágil, nosso complexo por tamanhos, os homens escolhiam os maiores e os mais caros. Se fosse eu, você do foda, né? Eu ia escolher o milionário. Verdade. A Isa sempre fala assim, tem um negócio sem preço. Ela, ah, gostei desse. Aí fala, ah, o mais caro. Sempre. Sempre. É melhor você escolher, então. Eu acho que eu vou escolher o menor, mas barata. Me vê isso aqui, ah, de quartzo? E você aí, minha cara amiga, meu caro amigo, tá esperando o seu namorado ou o seu marido te fazer aquela surpresa com diamante? Tá entendendo de onde vem tudo isso? Os caras, através de Hollywood e da publicidade, eles mudaram a percepção que o mundo tinha dos diamantes. Em 1967, no Japão, somente 6% das noivas ganhavam um anel de diamantes pra fazer o noivado. Em 1987, 20 anos depois, isso saltou pra 60%. O Japão se tornou o segundo maior mercado de diamantes. Só perdendo, é claro, pros Estados Unidos. Tá entendendo o poder dos caras? E é por isso que representatividade no cinema e na publicidade é tão importante e as pessoas lutam tanto por ela. Porque o que é mostrado por muito tempo, e principalmente de como isso é mostrado, influencia diretamente a percepção das pessoas sobre essa coisa. E é aí que a gente vai falar sobre gatos. Eu precisava que vocês entendessem o poder de Hollywood, da publicidade e da representatividade na mídia e no cinema, pra que vocês entendessem o poder disso tudo. E percebessem também o impacto que isso tem na percepção das pessoas. Que os cineastas gostam de cachorro, todo mundo sabe. O cinema está repleto de filmes com cães e heróis, bom moços, protagonistas, que ficam esperando seus donos após a sua morte por toda a sua vida. Tudo bem, vamos abrir um parênteses aqui que o Heishi é um caso verdadeiro, então a gente até deixa. Em contrapartida, eles passaram literalmente décadas demonizando gatos. Fazendo cães de heróis e gatos de vilões. Ou então como o mascote do vilão. Ou marginais. Ou como símbolos de pessoas solitárias. Quer dizer, pessoas não, né? Vamos falar direitinho. De mulheres solitárias. Porque o cão é o melhor amigo do homem, macho alfa, enquanto o gato é o consolo de mulheres solitárias. Ou casais gays. Então assim como acontece com as minorias, o gato acaba recebendo um papel estereotipado. Ou então, pior, nitidamente preconceituoso ou negativo. Ah, mas no, insira aqui um filme com gato bom. Não foi assim. Gente, tem exceção em tudo. Tem filme com cachorro mal, tem filme com protagonismo negro, tem filme com mulheres fortes, mas são as exceções. No cinema, gato é vilão. Por mais que ele se redima depois. Né, Snowball? Então, pra mim, fica muito claro o papel que Hollywood e a publicidade e o cinema americano como um todo e todos os seus copiadores ao redor do mundo têm no preconceito aos gatos. Porque do mesmo jeito que muita gente sonha com aquele pedido de casamento romântico, feito de surpresa, com um baita anel de noivado, e nem sabe de onde isso vem, tem aquela pessoa que diz Ah, eu não gosto de gato, eles são muito traiçoeiros. E também nem sabe de onde isso vem. Quando acontece um pedido de casamento, as amigas pedem pra ver a pedra. A pedra. Porque quanto maior a pedra, e aí sempre tem... Eu já vi em alguns filmes, a mulher fala assim Ah, ele comprou o máximo que ele podia. Não, eu não acho que Hollywood e o cinema sejam os únicos culpados. A gente sabe que essa história é muito antigo. Mas vocês conseguem perceber, agora sabendo do poder que eles têm, o papel deles nisso, o quão importante, ou quão eles influenciaram a percepção hoje da nossa sociedade com respeito aos gatos? São décadas, centenas de filmes. Tem luz no final do túnel? Tem luz no final do túnel. Alguns filmes hoje já estão quebrando esse estigma, ainda bem. Estão fazendo gatos mais protagonistas. Estão até às vezes brincando com esse próprio estereótipo e quebrando ele nos filmes, mostrando que não é nada disso. O que é ótimo. Mas pra resolver esse problema que foi criado depois de tantos filmes, eu acho que a gente vai precisar de muito filme com gato protagonista. E vamos nós, gateiros, cobrar isso das produções. Tipo, se você vê um gato aí estereotipado, se você vê aquela mulher solteira louca dos gatos, reclama. Reclama mesmo, porque dá certo reclamar. Foi assim com o feminismo, foi assim com o protagonismo negro e tá sendo assim com a questão da LGBTQ. Então lutem por isso também. Porque os gatos sempre foram uma minoria no cinema e a gente precisa de ajuda do cinema e da publicidade pra que a gente também possa mudar agora positivamente a percepção da sociedade quanto aos gatos. E se você achou isso tudo muito interessante e muito importante, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal onde a gente fala sobre gatos, comportamento, saúde e um pouquinho de vida de gateiros também. E comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo com uma lista de filmes que contém gato, sobre gato, ou filmes e gatos. Comenta aqui embaixo que vocês querem mais conteúdo aí do cinema, que tem bastante conteúdo pra falar sobre isso e é um pouco que eu posso falar aqui, fazer roteiro por mim, não fico dependendo da Isa, né? Vocês podem ter visto nesse vídeo aqui que eu errei um bando de perguntas. E compartilha, é muito importante que você compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de gato. Elas precisam ficar sabendo disso. compartilha com pessoas que não gostam de gato. Porque elas precisam entender que boa parte do preconceito dela pode ter vindo daí. Combinado? Um beijo. Tchau. No final eu vou pegar todos esses erros e vou botar no final. Mas no final do século XXIX... Foi no século... É isso que a minha ansiedade faz comigo. Eu cuspo palavras que não fazem sentido. Mas no final do século XIX, essa pedrinha começou a ser traída... Traída. A pedrinha foi traída. Essa pedrinha... É só pedrinha. Essa pedrinha. Blahblah. 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 Tô com a boca seca. Blahblahblahblah. Os caras... Os caras... Ah, agora não vai sair. Mas... Em 1900 e... Com nossa masculinidade fa... fácil. Gente, é muito fácil. É o melhor amigo do homem, macho, elfa. Alfa? Elfa? Homem, macho, elfa. Como é que tá o cabelo aí? Tá bem, elfa. Macho, elfa. Tá, macho, elfa. É assim que eu gosto. Porque o cão... O cão... O cão... Vou falar quando eu quero o cão, vou parecer um capeta. Porque o cão... Ah, agora eu não vou conseguir. Tá sendo assim também com a questão do LGTBTQ... Eu vou falar bem devagar. Tá sendo assim também com a questão do LGTB... Tá sendo assim também com a questão do LGTBTQ... Eu desisto. E eu começo a falar o que eu quiser. Nossa, sumiu a palavra. LGTB. Ah, não sei mais. Não tem ninguém aqui comigo, ó. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui com a parada. O que aconteceu? Posso? Está gravado ainda. Falei bem? Fica aqui. Fica aí... Legenda Adriana Zanotto